Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai 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 Eu te amo, papai